Talvez você tenha visto o título desse vídeo e está esperando que eu te dê uma super dica do que você vai fazer com os clientes que você já tem para evitar que eles cancelem ou saiam do seu programa de exercícios. Mas a verdade é que a fidelização dos clientes começa na captação de alunos. Você precisa captar clientes que tenham um match com os seus valores, com a sua visão acerca do programa de exercícios. Sabe aquelas famílias, aquelas pessoas que você olha e pensa, meu, esse cara entendeu o que eu faço? Ele entendeu o que eu gosto de trabalhar, a forma que eu atuo? Pois é, esse provavelmente é o seu cliente ideal e você precisa ter cada vez mais clientes com esse perfil. Como é que você vai fazer isso? Você vai investigar tudo sobre a vida e a rotina dessa família. Seus medos, as suas dificuldades, as suas ansiedades em relação aos filhos e você vai usar isso na sua comunicação. É assim que grandes profissionais fidelizam clientes em programas de exercícios.